Ela demorou muito pra carregar. Foi. Ô tia, alguém removeu a Lara? Sozinho? Aham. A boa filária foi removida da reunião. Não é? Acontece mesmo. Então vamos aí iniciar nossa aula? Sim, professora. Salmos de 32, 8. Eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Amém? E que o Senhor possa continuar me guardando. Salmos de 32, 8. Que o Senhor possa continuar me guardando, vivando de todo mal. Nos guiando no caminho que agrada a Ele. E que nós possamos ter sabedoria, obediência, inteligência. Para fazer daquilo que o agrada. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos aí, gente. O registro de hoje seria boa tarde. 25 de 8 de 2020. Nós vamos ver livro, páginas 52 e 53. Jogo desafio da tabuada. E para finalizar a nossa aula de hoje. Nós vamos ter um desafio da tabuada. Tia, eu acho que faz um bom tempo que a gente não... Eu acho que faz um bom tempo que a gente não... Negócio tabuado. Escreve, vê que você vai... Vamos copiar daqui uns 20 mais vezes. Desde semana passada eu estou trazendo nem atividade. Mesmo sem o professor ficar, gente... Fica pedindo assim, ó. Copia a tabuada. Você mesmo já pode fazer no quê? Tem um tempinho livre? Já vai lendo aí a tabuada. Vai tentando memorizar. Que é importante. Principalmente dia de sábado e domingo. Então vamos aí iniciar nossa aula. Como foi? Como eu avisei? Chegou, gente. Tati, as instruções. Espera, eu não vi. Regi, eu vou ver, vou ver. Então, pegue agora, por favor, o seu livro de matemática. Você vai abrir a página 52 e 53. Ih, a sua tela está preta. Abertura... Olha pra mim aqui, ó. Abertura de unidade. Ela vai ficar preta porque eu vou colocar aqui o livro agora, tá? É isso que está assim. Deixa eu abrir. Vou colocar agora. Vamos lá? Todo mundo com o livro em mãos aí? Sim, está aqui. Está vendo, tia? Sim. Vamos? Vamos para a mão. O gatinho está na sua mão. E o livro já está aberto aí, Abraão? Abraão, não. Davi Altino. Desculpa, Abraão. É você, não. Davi Altino, o livro já está aí? Aberto? Sim. Deixa o gatinho. Tia, eu vou colocar. O gatinho está aberto. Deixa o gatinho. Vou colocar aqui. Clica e vamos iniciar. Oi, Júlia. Eu já... Minha página já está aberta. Ótimo. Vamos, então, começar aí com o livro. Tia. Pode falar, Laura. Oi, tia. Pode falar. Ah, estou vendo já. Obrigada. Porque eu ia perguntar se a sua janela já estava aberta. Já estou vendo. Está meio lento, eu acho, sem internet hoje. Mas tudo bem. Então, acompanha. Tia, essa menina. Essa menininha que está com o celular na mão, ela está tirando a foto? Ou está vendo a foto? Então, preste atenção. Vamos pensar aqui, ó. Vocês têm aí a página 52 e 53, unidade 4. O tema. Quais são as medidas e as formas de se conhecer? O rapaz está... Ele é um guia turístico. Ele está apresentando para essa moça o lugar, né? Os pontos turísticos da cidade, no caso da distrito. E aí, distrito federal. E ele está apresentando para ela. E ela está tirando... Foto. Uma foto. O que é que ele disse? Brasília começou a ser construída em 1956 e foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Ok. Então, na primeira parte, você vai ver aí, né? O rapaz, explicando, vai ver a imagem, o ônibus, a construção. Agora, nós vamos aí observar a página 53. Olha aí a menina, a moça. As construções que tem aí perto dela, né? Nós estamos observando. Dá para ver pessoas aqui longe. Lá longe, mas dá para ver. E nós temos aí o nosso quadro verde. Ô, Tia, quanta está? Nós temos aí agora o quadro verde. Eu não estou vendo a imagem. Só está aparecendo uma tela preta, escrito na apresentação da... Daiane Margarida Gomes. Já está aparecendo aqui para mim e para os seus colegas. Desliga e volta para ver se melhora. O aperta, mexe alguma coisa aí no mouse, hein? Porque isso aconteceu também na outra sala e a minha aluna mexeu e deu certo. Vamos aí? Antes de você nascer, muitas coisas importantes aconteceram nas cidades de nosso país. Então, antes de você nascer, muitas coisas importantes aconteceram nas cidades de nosso país. A construção de Brasília foi um grande evento que ocorreu há mais de 50 anos. Deu para ver aí, Altino? Não, não estou vendo, não. Mas aí, Davi, então faz o seguinte. Acompanha pelo seu livro, tá? Daqui a pouco eu vou trocar de tela que você vai continuar vendo normal. Nós temos aí agora três bolinhas lilás. E a primeira está assim. Em que ano? Que página que é, Tia? Em que ano, em que ano, Brasília foi inaugurada? Em 21 de abril de 1960. Então, aí do lado, nós vamos responder no ano de 1960. Então, coloque aí, no ano de 1960. Tia, mas ela foi construída em 1956. Mas aí está perguntando em que dia foi inaugurada. O Guia Turístico, ele nos deu duas informações. Que Brasília foi construída em 1956 e foi inaugurada dia 21 de abril de 1960. Lá na pergunta estava assim. Em que ano Brasília foi inaugurada? Aí nós temos a resposta de um ano de 1960. Aí agora vem assim, olha. Você sabe quais pessoas da sua família já haviam nascido nesse ano de 1960? Tia. Nenhuma, nenhuma, Tia. Nenhuma. Nenhuma da sua família? A maioria da minha família... Não, quase a maioria da minha família nasceu na vossa. Minha avó. Tia, eu acho que falo na minha avó. Tia. Minha avó. Minha avó. Tia. Nós não estamos... Pera aí só um pouquinho. Nós não estamos falando de lugar. Nós estamos falando de ano. Então, olha a pesquisa para vocês aí hoje, hein? Ah, tia. A minha avó. A minha avó. Minha avó. Isso aí, Rian. Rian, deixa a professora continuar. Então, olhem só. Informação que você precisa saber hoje. Você vai perguntar. Assim que acabar as aulas do dia, você vai perguntar... Vocês iriam perguntar. A avó de vocês, a avó, o ano em que ele nasceu ou que ela nasceu. Ok? E anota para mim aí no seu caderno. Por favor. O nome do seu avó, da sua avó e o ano que nasceu. Ô, tia. Ô, tia. Eu já sei o ano. Provavelmente, alguns de vocês vão responder que sim, que a avó nasceu em 1961 ou que em 1958, igual a avó do meu filho, em casa da minha mãe, ela nasceu em 1954. Então, ela nasceu bem antes da inauguração de Brasília. Ela nasceu quase no ano que começou... Não, ela nasceu antes também... Ixi, ela é velha. Ela nasceu antes também de ser realizada a construção. Tia. Pode falar, Abraão, primeiro e depois o Rian. Tia, eu também quero falar. Então, espera um pouquinho. Abraão, primeiro. A minha inauguração foi meu avó em 1959. Ah, viu? Eu que já... Tem alunos aí, tá informado, hein? Parabéns, Abraão. Pode falar, Rian. A minha avó nasceu em 1970. Ô, tia, meu aniversário... Ô, tia... Ô, tia aqui do... O meu aniversário é nesse trimestre. 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 Qual dia, Isabel? É no próximo trimestre. É no próximo trimestre. No terceiro trimestre? É, no último trimestre do ano. Sim, no terceiro trimestre. Aham. Davi Altino. Que pena, Pedro. Tia. Oi. A mim... Aqui. Meus tios, todos por parte de pais, eles são... Sim. Todos eles moram lá na... Na... Em Brasília. Olha que chique. Legal. E você já foi em Brasília? Não, mas eu quase fui. Porque... Ah, eu mais... Porque a minha tia Julieta, ela... Minha tia que chama Julieta, ela vai muito lá. Porque vão filhos dela. Ah, ela passeia, né? Vai fazendo... Vai passear lá. Vamos ver os filhos. É, o Marco colocou aí... Minha bisa. Minha bisavó, ela nasceu em 1921. Ela tem 99... Nossa, Deus abençoe e guarde a sua bisa. Que lindo. Deus abençoe. Ô, tia. Ô, tia. A minha avó tem 50 anos. A avó é nova. É, Pedro... Que ruim, né, Pedro? Mas é assim mesmo. A minha também, né? Já faleceu. Mas é assim mesmo. Tá? Tá. Ó, é 55. Por parte de mãe, tá? Agora por parte de pai, a mamãe não sabe ainda. Viu? Olha. Sem problema. Ó, arrasou aí, hein, Davi? Uhum. Então, vamos lá. Não precisa ser correndo não, tá, gente? Vocês veem isso. É só pra gente ter essas informações mesmo. Tá bom. Tá bem? Então, vamos aí. Segunda. Segunda bolinha aí, Lilá. Podemos iniciar? Olha. Em qual trimestre acontece a comemoração do aniversário de Brasília? Não sei. Vamos pensar aqui comigo. Dividido em... Igual o nosso colégio, vocês têm três trimestres, não é assim? Nós já fizemos o primeiro trimestre. Nós estamos agora no segundo trimestre. Certo. E aí, o ano, ele é dividido em 12 meses. Correto? Sim. Correto. Então, nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Certo? Aham. Tia, eu sabia. Oi. Sabia que essa minha avó e esse meu avô, por parte de pai, eles já não são mais vivos. Ah. Não viram antes de eu conhecer eles. Mas você tem fotos, né? Que dá pra ver. Pra conhecer. Isso é importante, né? Então, vamos agora pensar aqui comigo. O ano é dividido em três trimestres. Então, pensa comigo. Janeiro, fevereiro, março e abril é o primeiro trimestre. Depois, maio, junho, julho e agosto, segundo trimestre. E depois, setembro, outubro, novembro, dezembro, terceiro trimestre. Aí, a pergunta foi. Em que trimestre acontece a comemoração do aniversário de Brasília? Se é em abril? E aí, em que trimestre? É o terceiro. Primeiro. Terceiro. É o terceiro. Primeiro. Peraí, eu vou repetir. Peraí, que eu acho que o Pedro não entendeu. Um ano tem 12 meses. De quatro em quatro meses, nós falamos de trimestre. Então, janeiro, fevereiro, março e abril, primeiro. Correto? Mais um em julho. Correto. O segundo, agosto, segundo. Depois, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, nós temos aí, então, primeiro trimestre. E o seu aniversário? Acontece em qual trimestre? Pode, eu posso fazer uma pergunta? Tipo, a gente tem que ser o meu aniversário. O meu aniversário é dia 4 de junho. Dia 4 de junho, ainda a gente estava em primeiro trimestre, né? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, primeiro. Maio, junho, julho, agosto, segundo. Setembro. Então, o meu aniversário é o segundo trimestre. O terceiro. Então, anota aí. O meu é primeiro. O meu é primeiro. O meu é segundo trimestre. Anote aí no seu livro. O meu é primeiro. Ô, tia, eu nasci em janeiro. Primeiro trimestre. Primeiro trimestre. Ô, tia, o meu é primeiro para as pessoas que nascem primeiro trimestre. Por causa que janeiro fica um pouco... É, janeiro... É, demora chegar janeiro. Meninos aí vão falar. Não, Caio, pode falar se quiser. É, a Zaf, a Tuf, a Lévia. Ô, tia. Terceiro. Ô, tia. Terceiro. Oi? Ô, tia, aqui no Congresso Nacional aqui, tem diferentes formas. Tem... Tem no meio que está... Não, peraí, então, pera um pouquinho. Lê pra gente essa terceira pergunta, por favor, já que você vai responder. Pode ler. Tá bom. A imagem mostra o Congresso Nacional, onde deputados e senadores trabalham nessa construção. Trabalham. Nessa construção aparecem diferentes formas. Elas lembram a forma de alguma figura geométrica. O que você conhece? Então, elas lembram a forma geométrica... Elas lembram a forma de alguma figura geométrica que você conhece? Sim ou não? Sim. Sim. Tem no meio que a transforma. Tem no meio que a transforma. Tia, a gente ainda... Ô, tia, posso falar, tia? Ô, tia. Posso falar, tia? Espera um pouquinho. Essa aí seria as formas arredondadas. Lembram disso? Das formas arredondadas? Sim. Você tem aqui, ó, as formas arredondadas. Na 52 também. Temos aqui atrás do rapaz a forma arredondada. Essas duas bases que nós temos aqui, nós chamamos de prisma. Lembram disso? Esse aqui parece um H? Isso, prisma. Prisma com base retangular. E também conhecemos como paralelepípedo, né? Paralelepípedo. Ô, tia, eu não sabia falar paralelepípedo. Ô, tia, foi a resposta? Aí seria, no caso, formas arredondadas e prisma. E o prisma que lembra um paralelepípedo. Deu certinho aí, todo mundo? Porque agora nós vamos iniciar a tabuada. Então, agora eu vou... Página... Lembrando só aqui, por favor. Finalizou aí? Faz um certinho e coloca a data de hoje. 25 de agosto. Na páginas aí 52 e 53. Nós vamos agora... Vou precisar... Mais apresentação. Para a próxima. Ok? Minha tela vai ficar preta, porque eu vou precisar parar aqui. Não esqueçam disso. Ô, tia, sabe o que eu estava fazendo nesses dias passados? Depois da aula? Isso não é a tabuada. Quase isso. Eu estava fazendo... Sabe as atividades que eu não... Que eu... Que não realizou? Ou não tinha feito, ou tinha feito errado. Sim. Você estava colocando as coisas em nome. Eu estava corrigindo e fazendo. Parabéns, Sobraão. Importante, tá? Eu já vi. Ô, tubo. Eu não sei porque eu estou colocando as vozes, não, gente. Desculpa. É porque a tia Daiane está mexendo aqui e não estou olhando a imagem com vocês. Por isso. Tá, Davi Altino? Tá. Então, vamos aí. Eu fiz até a página 21. Quando você for falar, Davi Altino, liga a sua câmera. Tá. Vocês podem ficar com a câmera ligada. Que agora eu estou vendo todos aí. Então, vamos. Tia, sua apresentação está preta. Eu avisei que iria ficar. Espera só um pouquinho. Então, nós temos aí, ó. Davi Altino, o Rian, o Pedro, o Lucas, Abraão, Esther, Arthur Gabriel, Caio, Júlia, Gustavo, Fernanda, Azaf, João, Maria. Cadê você, gente? Gustavo, João, Pedro, Júlia, Lara. Lara, saiu a internet. Lucas, Luísa, saiu a tela. Tia, sua tela está preta. Não vai colocar slide, não? A tia já avisou que ia ficar assim. Ficou assim porque eu estou com a tela olhando vocês. Entendeu? Porque eu tenho um computador só aqui para fazer isso. A Lara voltou. Vamos aí agora. O slide. Vou colocar a apresentação. Então, fizemos, né? Leitura do versículo. Expliquei a atividade de hoje. Então, vamos agora. Se liga. Regras da atividade. Primeiro, a professora vai falar um nome. Esse aluno ou aluna vai escolher um número. Vou clicar no número escolhido. E o aluno será o responsável pelo desafio. Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Essa seria a proposta. Porém, na hora que a Tidane foi montar, eu fiz de uma outra forma. O que eu fiz? Olha, eu coloquei cada plaquinha com uma multiplicação. Como é a primeira vez que eu vou realizar com vocês, eu quis fazer assim para... Como é que eu posso dizer? Para facilitar essa explicação. Porque vocês vão... Nós vamos estar sempre realizando atividade de multiplicação assim. Tá? Tem que ser a proposta dela? Isso, é isso mesmo, Lucas. Hoje vai ser assim, ó. Eu vou falar o nome. O nome que eu falar, por isso que eu quero que todo mundo participe. Olha, estou sendo bem legal, hein? Eu vou falar o seu nome. Falei, Daiane. Aí, eu vou escolher qual que eu quero. E vou dar a resposta. E quando eu clicar, vai aparecer a resposta. Tá bem? Então, o Caio disse que não vai participar. Eu já vi, gente. Daiane, vai lá e vê. Tenha calma. Então, presta atenção. Caio, tenta participar, Caio. Você vai poder escolher a sua multiplicação. Quando eu falar o seu nome, você vai escolher a que você desejar. Então, vai ser bem legal. Tá bem, então. Não quer, não é obrigado, né? Não posso... Então, vamos lá. Mas aí, presta atenção. Mesmo quem não for participar com a resposta, nós vamos anotar cada uma no caderno. Tá? Você vai anotar que é uma forma de você estar... E você estará estudando e memorizando a tabuada. Então, vamos lá. Atenção. Respeite o momento do seu colega. Então, o seu colega vai escolher ele que vai falar a multiplicação e a resposta. Agora, leia, pense e responda. Olha aí, ó. Carinha de pensamento. Vou começar por... Abraão. Vou começar pela ordem da minha lista aqui, tá? Abraão. Abraão. a multiplicação e vai dar a resposta. Ok? E quando finalizar, nós vamos colocar o resultado. Tá. Pode escolher. Ah, 4 vezes 7. Eu sei. Peraí, então. Ó, 4 vezes 7. Todo mundo anota no caderno aí. 4 vezes 7. Pode dar a resposta, Abraão. Olha, e outra coisa. Se errar, gente, não tem problema. Estamos aqui para... Aprender. Aprender. Vamos lá. 4 vezes 7. 28. 28. Então, todo mundo colocou aí no caderno. 4 vezes 7. Igual a 28. Arthur, Gabriel. Oi. Pode escolher. Qual que você escolheu e pode... Ó, Tia, tem a tabuada também. É a tabuada para escolher? Não entendi. É a tabuada para escolher? Isso. Você vai escolher um desses fatos. Fator, né? Uma dessas tabuadas aqui. Você vai dar a resposta. Eu vou clicar para ver se a resposta ficou correta. 28, 27, 56, 45. Tia. Aonde está essas continhas aí? Não. Quer uma? É o que trouxe agora no slide. Você vai escolher qualquer uma quando for o seu nome, tá? O tia está no slide? Está em slide. Isso mesmo. Por isso que você só vai... Eu não estou vendo. Ah... Você está no computador, Davi? Ah, que bom. Achei. Que importante. Isso. Vamos lá, Gabriel. Gabriel. De mais que pouca... Tipo, sim. 5, 4 vezes 7, pode falar? 1. Espera aí. O 4 vezes 7 foi o primeiro. 1. Abraão respondeu. Você agora precisa escolher uma outra que... Uma outra operação, né? Multiplicação aí que aparece na tela. Você vai falar qual que seria. Vai me dar a resposta e eu vou clicar para encontrar o resultado. Ok. Isso. Escolha uma das multiplicações. Tia, posso escolher? Calma. É na ordem. Estou no A. Ah. Isso. Tia, depois eu vou querer fazer... Essa daí, ó, tia. Escolha essa daí. Fala o nome. Fala o número. O 4... 4 vezes 4. Ixi, deixa eu achar. 1, 2, 3, 4 vezes... Eu sei que eu... Espera aí. Tia, esse rosinha aí debaixo do preto. Não é o Arthur Gabriel? Sim. 4 vezes 4, pode falar. O 4 vezes, né? Sim, estou somando aqui. Pode somar. Todo mundo já anota aí, hein? 4 vezes 4. 16. 4 vezes 4, 16. Ok. Parabéns aí também. Azaf. Azaf. Oi. Pode falar a sua multiplicação. 8 vezes 5. 8 vezes 5. Qual seria a resposta, Azaf, de 8 vezes 5? 40. 40. E lembrando que 8 vezes 5 vai dar o mesmo resultado de 5 vezes 8, né? 40. Parabéns, Azaf. Augusto. 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 Tia, qual que foi a última? A terceira? 8 vezes 5. Pode ser 7 vezes 8? Qual mesmo? Pode ser 7 vezes 8? 7 vezes 8. Tia, eu consegui copiar. Davi, 8 vezes 5. 8 vezes 5. Aí a resposta encontrada, 40. Agora nós vamos para a do Augusto. Augusto disse 7 vezes 8. Pode falar o resultado, Augusto. 7 vezes 8, 56. Ok. Parabéns. Próximo aí, o Caio não quer. Caio, depois se você quiser, você fala, tá? Que aí você escolhe. Tá bem, Caio? Caleb. Caleb. 3 vezes 9. 3 vezes 9, Caleb. Qual o resultado? 27. 3 vezes 9, 27. Próximo, Davi Altino. 3 vezes 4. E aí, Davi? 3 vezes 4. 12. 3 vezes 4. 12. Júlia Almeida. Ontem, vocês não... Ontem... No horário de vocês, não tem matemática, não. Tá? Na segunda, não. Só terça. Próximo aí, Esther. Agora é você, Esther. Agora é eu. Isso. Escolher um. Isso. Multiplicação. E depois o resultado. Fernanda, já vai pensando aí, hein? Fernanda. Pensando em volta. Vai lá, Esther. Eu vou querer... Eu vou querer... 8 vezes 9. 8 vezes 9. Pode falar, Esther. 8 vezes 9. 81. Ah, 72. Burro. Não, não acontece. Lembra que eu disse? Não vou repetir. Ai, gente. Eu não acredito que eu fiz isso. Espera aí. 4 vezes 7. Fizemos 3 vezes 9. Contece, Esther. É isso mesmo. 4 vezes 4. Peraí, tia. Peraí, peraí. 3 vezes 4 já foi. 4 vezes 4. Aí foi você agora, né? Então, 8 vezes 9, Esther. Ah, foi 8 vezes 9. Isso. Qual o resultado? 72. E depois o 44 mesmo? Isso. A gente vai perguntar aqui. Espera um pouquinho. Porque senão eu não consigo fazer duas coisas, não. Calma aí. É, eu tô... Espera aí. É que eu perdi. Ok. Espera um momento. Então, a Esther respondeu 8 vezes 9. 72. Próxima aí. Fernanda. Fala, Davi Altino. Enquanto a Fernanda responde. Pensa. Tia, respondeu qual, tia? Depois do 40... Tia, respondeu qual. Depois do 40 é o meu, né? É o meu. Tia, eu escolho? Depois do... Tia. Isso, não. Já respondi, então. Queria o 9 vezes 9. Tia. Gente, é importante só a pessoa que for a vez falar. Eu não dou conta, não. Imagina, eu chamo a Fernanda, aí o Davi Altino me pergunta, aí o Lucas me pergunta. E aí, como que vai acontecer com a tia Daiane? Eu não vou entender nenhum, nem outro. Ah, vamos ter calma. Tinha uma pergunta a avisar. Vamos ter calma. 9 vezes 9, Fernanda? É 81. 9 vezes 9, 81. Pode falar, Lucas, por favor. A gente fez a 7 vezes 8. Obrigada, meu amor. Fizemos? Hum? Tava aqui no meu caderno, tia. Ah, então fizemos, você anotou aí. Vamos para a próxima. Gustavo. A gente acompanha aí, hein? 9 vezes 7. Vai dar 63. O Gustavo escolheu 9 vezes 7. Posso ir? Vai dar 62. 9 vezes 7? Vai dar 63. 9 vezes 7, 63. Vamos lá. Davi Altino? Já fui. Isso. Não, não é isso não. Davi Altino, presta atenção. Quando você perder alguma multiplicação, vai para a próxima que nós estivermos apresentando para você não ficar atrasado aí. E no final a gente vê qual ficou aí incompleta, tá bem? Você está em qual? João Pedro. Qual multiplicação, Davi? Você está... João Pedro. Júlia. Pode falar, Júlia. Pode escolher. 8 vezes 4. 8 vezes 4. Qual a resposta, Júlia? 32. Vamos lá. 8 vezes 4, 32. Todo mundo anota aí. 8 vezes 4 é igual a 32. Próximo, Lara Sofia. A Lara estava aí, depois eu não vi mais. Voltou. Lara Sofia. 8 vezes o que, tia? 8 vezes 4, 32. Lara, pode escolher qualquer uma daí, da multiplicação. Tia. Ai, meu Deus. Tia. Tia. Eu vou pegar o primeiro. Então, Tia, agora você vai pegar a Lara. Se ela terminar, você faz. 12, tia. Repara. 12. Repete porque eu não ouvi. 12. 12. Não. Repete a multiplicação primeiro. 12, tia. Ô, Lara, tem que ser o número que está com cor. Primeiro. 5 vezes 4 já foi. Isso aí. Os números com cores. No caso, você vai escolher uma multiplicação. E aí, você vai dar a resposta. Quais 7 vezes 3? Então, quanto que é 7 vezes 3, Lara? 7 vezes 3? Não, 7, 3 vezes. Quanto que é? 7 vezes 3. Parabéns. Ela falou 21. Parabéns, Lara. Pode falar agora, São Pedro. Pode escolher, então. É... 35. Qual a multiplicação? 5 vezes 7. 5 vezes 7. 5 vezes 7. Ele respondeu 35. Resultado 35. Isso. Próxima. E agora, Laura? Laura? Boa. Oi, tia. Oi, tia. Escolha uma multiplicação. Em seguida, resposta, por favor. Escolher, tia? Isso. Vamos escolher? Ai. Melhor. Sim, meu bem. Escolher uma multiplicação. Depois dá o resultado. Tá, é bom ser. Tô tendo boazinha, hein? Tô deixando você escolher. Vocês estão escolhendo. Eu posso escolher? Sim. É... Eu quero... 3 vezes 5? Quanto que é 3 vezes 5? 15. Vamos lá. 3 vezes 5? 15. Lucas, você. Meu bem. Eu escolher e falar. Oi, tia. Você quase me deu um susto aqui. Por quê? Uai, Lucas. Lucas? Não, Lucas. Deixa eu escolher. Ah, eu assisti quando eu falei Lucas. É, fica tipo, eu? Sim, você. Pode escolher. 9 vezes 4. Olha, 9 vezes 4. Qual o resultado? Peraí, deixa eu pensar aqui. 9, 4 vezes. Ai, meu Deus. 33? Só pode, né? Não, não. Gostaria pra escolher agora. 30. 9 vezes 4. Coloca o 9 4 vezes. Conta o 9 mais 9, 9 e 9 depois. Vai lá. Quase isso. 9 vezes 4. 36. 9 vezes 4, 36. Meu Deus, tia. Eu bati o recorde do recorde. Então, vamos aí. Próxima. Luísa. Ei, Luísa. Vamos. Eu vou ver os dois na... Nós estamos fazendo a contela agora. Um branco. Luísa vai escolher agora, hein? Luísa. É de 12. Aí, Luísa. Isso. Pode escolher, Luísa. Luísa, dois vezes 7? Dois vezes 7, Luísa. Dois vezes 7, Luísa. Vai lá. Pode falar. Dois vezes 7. Eu fiz a conta de... De 12 vezes 2. É isso. Do Pedro. Que... Na hora que ele respondeu. Mas eu tô junto. Desabilita seu microfone. Luísa, arrepende, por favor. Duas vezes 7. Oi, tia. 14. Parabéns. João Pedro, seu microfone tem que ficar desabilitado. A gente não vai ouvir o colégio. Não fica atrapalhando ouvir. Marco Antônio. Marco? Marco Antônio? Não? Maria Alice? Não? Vamos lá. Maria Alice? Marco Antônio também não. Pedro? Oi. Pode escolher, Pedro. 5 vezes 4. Quanto que é 5 vezes 4? 19 e 20. 20. Não apareceu, não. Mas é 20 mesmo, gente. Depois eu coloco. Tá certinho? 20. É... Pra finalizar aí. Rian? 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 Oi. Escolhe aí uma multiplicação. 6 vezes 9. Quanto que é 6 vezes 9, Rian? Deixa eu só pensar. 6 vezes 9. Ah, é... 54. Vamos ver. 6 vezes 9, 54. Chamei alguns alunos que não participaram. Vamos então aí. Pode falar pra mim. Vou falar a multiplicação. E aí vocês ligam pra responder. 2 vezes 8? Quanto que é 2 vezes 8? 16. 16. Pode responder aleatório, gente. Pode ligar e responder, tá? Não vou falar nome, não. 6 vezes 4. 24. 24. 24. 24, meu irmão. 6 vezes 7. Faça a mínima ideia. Então pensa aí, gente. É pra saber. 42, meu irmão. 6 vezes 7. 42. 42. Sua participação... 42. Tem de sobra. Participação eu tenho de sobra. Eu tenho 10 pontos. A gente tem o trabalho de hoje. Lembrando que você podia escolher a multiplicação e dar a resposta. Na próxima. Tia, eu não lembro. Tia, eu não consegui fazer todos. Na próxima. Tem problema não. Mas é importante acompanhando lá, tá? É lógico que seria bom se eu tivesse preenchido todos. Mas depois a gente vê isso. Então presta atenção. Da próxima vez. Vou tentar fazer um outro jogo. Tá? Vamos dar de muita atenção, hein? Ó. Beijos. Fiquem com Deus. Beijos. O próximo ano de vocês comigo. É o quarto horário com atividade complementar. Você vai ler, fazer e depois assistir o vídeo com a correção. Beijo no coração. Tchau.